Fala galera, fala Tubi Maníacos, tudo bem? Gente, o seguinte, essa dica é uma dica realmente muito boa, tá? Eu já tinha uma noção disso, né? Inclusive eu sempre tava aí corrigindo esse erro, mas não adianta, não tem como você impedir que isso aconteça, tá? A dica aqui é o seguinte, economize até 20% da sua bateria, sim. Aí você vai me dizer, como? Vou voltar aqui, só pra vocês saberem qual programa que eu tô usando. Eu já fiz uma videoaula sobre esse programa, que é o Battery Doctor, tá? Desculpem o meu inglês. E a minha voz, que eu estou um pouco rouco por conta da minha garganta, que tá meio to better me, I know. E o que acontece? Eu tive realmente confirmação do que eu já sabia, mas é sempre assim, né? Às vezes a gente acredita, quando três ou quatro pessoas falam, realmente aí você vai lá e resolve assinar embaixo. Eu já sabia, mas tem que ter coragem pra fazer o que eu vou falar aqui, tá? Então eu vou acessar aqui o programa e vou mostrar pra vocês, tá? Isso aqui eu não vou fazer agora, que é otimizar, ele desliga um monte de programa que tá aberto. Eu realmente estava usando um monte de coisa. Não posso fazer isso agora, porque pode desligar aqui o programa que tá gravando a tela. Mas olha aqui, ó, o WhatsApp, 18%. Ninguém vai desinstalar o WhatsApp, não é verdade? Até porque não tem como usar. Só se for o WhatsApp Web. Então, ninguém vai querer desinstalar o WhatsApp. O Facebook, 9,9%. Só que esse Facebook aqui, gente, pasmem vocês, ele já está desinstalado. Já desinstalei, ele tá até desligado, tá vendo ali, ó? Porque ele consome mais, tá? Ó, eu tô clicando aqui, ó, já tá desligado. O que tem aqui? Você desligar e desinstalar. Eu já desinstalei todas as atualizações, tudo, e só ficou a versão de fábrica que tá aqui no meu aparelho. E mesmo assim, ele tá consumindo 9%, como é que é isso? Ou seja, com ele ativo, ele consome por aí. 20, 20, 20, 20 alguma coisa, tá? Aqui tem embaixo, tá vendo, ó, o histórico e tudo, tal. Ou seja, realmente, gente, ele consome, o Facebook, desculpa, o Facebook consome muita energia. O que que eu fiz? Aí vocês vão me perguntar, ah, mas eu não vou desinstalar meu Facebook, tudo bem. Você pode muito bem desinstalar o aplicativo do Facebook, tá? Vou mostrar pra vocês o que vocês podem fazer. Usar ele direto na web, gente. Ah, não é a mesma coisa e tal, não gosto. Gente, mas que nem eu, tá no desespero de bateria, minha bateria que já tá aqui, já se desviou, tá aqui, cracuda, tá viciada. Eu tenho que fazer alguma coisa, não adianta. Se você tá com a bateria viciada, teu celular, tem pouca bateria, etc, tá viciado, você tem que tomar atitudes drásticas. Aí eu desinstalei o Facebook e usa aqui direto da web. Todo mundo sabe, né? É a mesma coisa, eu consegui fazer tudo. É claro, eu fiquei com o Messenger instalado. Dá pra ver o que todo mundo faz aqui sem problema nenhum. Ou seja, não vale a pena, isso é a opinião minha, não vale a pena você ter o aplicativo do Facebook instalado, já que ele consome tanta energia, tanta energia, tá? Por que que eu tô te falando que eu tenho certeza absoluta? Porque eu estou afirmando categoricamente que ele consome muita energia. Porque essa minha bateria aqui, ela desce drasticamente. Tá, ó, agora desceu pra 51 lá em cima, se vocês analisarem. Mas, normalmente, ela desce muito mais rápido, entendeu? É de, sei lá, aqui já tá 3,46 minutos, já era pra ter descido uns 2, 3 pontos. E agora que desceu 1 ponto, ou seja, eu sei porque eu carreguei, né? E fiz o acompanhamento o dia inteiro. Então, tá aí a dica, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui uns 12 graus, hoje tá calor. 12 graus aqui no Porto. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Gente, curte aí o canal, tá? Compartilha, se inscreve. Tá? Se inscreve pra você poder receber as notificações. Tá bom, gente? Qualquer coisa aí, faz uma pergunta, gente. Eu já peço desculpa porque eu não consigo. Eu não consigo responder todas as perguntas, tá bom? Me perdoem, são muitas perguntas. Eu tenho muitos vídeos. Eu tenho, olha, eu tenho pergunta do meu primeiro vídeo. Que ainda postam perguntas. Então, gente, é muita pergunta, tá bom? Quando eu consigo, eu respondo. Aqui eu não respondi, me perdoa, tá? Um beijo no coração de vocês. Feliz ano novo. Feliz 2017. Tudo de bom. Muitas bênçãos. Saúde, paz. Jesus na causa, que o resto a gente corre atrás. Valeu, gente. Fui.